O que é isso aí, põe? Chocolate, né? Tá vendendo aí na mansão? Quer comprar um hoje, mansão? Tá trabalhando pra comprar. Fala pro Broncos comprar uns 5 ali, mano. Olha aqui o Broncos aqui. E aí, Broncos. Você aí. Você comprou um chocolate aí no real, mano. Pode ajudar ele. A câmera tá gravando agora, mas nessa lojinha aí já tem um crédito. Tá ligado, né, meu parceiro? Tem mesmo? É, mano. Tá na tarde aqui, mano. É melhor que vai lá, porque olha o jeito pra nós vender pra todo mundo é sacar a cama. Vou deixar mais um pouco investido aí nessa banca aí, falando, parceiro. Valeu, mano. Então, qualquer hora, qualquer momento, eu posso comer um doce, falou? Demorando. Tá ligado bem claro. Você já tem 7 doces, papai. Então já era, minha pátia. Eu posso comer. Caralho, sacou da cama sem comprar, pô. Deixa o crédito aí no caderno. Já vai pra outro, que é pregui-se daí, por que você tá noço. Respeita! Respeita! Aquele ano que eu tô comu! Eita, pô. Vai arrumar confusão pra nós, pátia. E aí, pai? Tá trabalhando na edição de vídeo aí? Porra! Tá mais um ano, caralho. Por quê? Foi eu. Porra! Que parece, né? Parece, pátia. Você tá no vídeo ainda, tão gravando vídeo. O que que você faz da vida? É nada. Porra! Sou MC, mas eu canto também. MC, pátia? MC o quê? MC Gigo. MC Gigo. O Gigo vem da onde? Vem de São Paulo, Zona Norte do Curú. Não, mas vem da onde o Gigo, tipo... Ah, mano. Pô, nem parece... Parece que ele é MC, pátia. Não. Pô, brisa isso aí, mano. O bagulho vem... Meu nome é Rodrigo, tá ligado? É, vem de Guigo. E aí foi cortando. Quantos anos você tem? É 19, mano. E sabe cantar? Puxa a Pura aí. Porra! A Pura é uma música sua, né? Que é a autoria sua. E aí? Essa aqui é a antiga, mano. Escrever tinha uns 15 anos. Há quanto tempo que eu não durmo direito? Há quanto tempo que eu não vivo direito? Há quanto tempo que eu não quero mais fazer direito? As pessoas não entendem o porquê eu não me indireito? Porra, eu esqueci tudo. É isso, pai. É isso, pai. Aí o bagulho não tava no cérebro. Mas aí não é faz na hora. Faz uma é na hora, então. Mansa Maromba, favela, quebrada. Mansa Maromba, favela, quebrada. Aí, tem alguém pra fazer um baguinho aí, o beatbox? Faz pra ele, faz pra ele. Os moleques aqui tão me vendendo já os bagulhos aqui. Caraca. Já foi nos 10 aqui, ó. A Senta Pix, tão comprando aqui os moleques agora. Caraca. E o Pix foi pra onde? Pô, tá aqui. Me deram o número do Pix aí, ó. Isso deu pra nós. Aí a gente coloca tudo indo no nosso cofre de garrafa. Pra que esse cofre aí? Pra deixar a gente estar juntando a terra. Caraca, gastou um... E esse... E você pegou na onde? Esse... Escondido da coisa, desculpa coisa, Deus abençoe. Caralho, roubou coisa do crazy, mano, ó. Puxa aí, pai. Cristalizão, alguém faz um bagulho aí? Faz aí, Felipe. Aí. 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 Já que não tá com o beat que nós manda a capela. Falou pra falar da favela, que a gente vê de cima aqui, da Mansa Maromba. E essa aqui é a parada que é a rima que é foda, ó. Tô com o Levick do meu lado. Que essa é a parada que eu mando no improvisado. Com o Toguro aqui, que o mano. Que essa é a parada. Gigo chega sempre improvisando. E os moleques sempre vendendo no chocolate. Que essa é a parada que é a rima, chega de arremate. Chocolate ali que só tá um real, aceita fix. Que essa é a parada rima que faz feliz. Ó. Ó. E os moleques já se engaja. Que essa é a parada que é a rima que é só rajada. E o Caio Viana já comprou dez. Que essa é a parada que é a rima que não viés. Os moleques. E dele foi pra vinte. Que essa é a parada que eu mando que é o seguinte. Ah. Que eu mando a rima vai longe. Pega o dinheiro e joga ali na Bona Fonte. Que a garrafa é feita, serve de cofre. Que essa é a parada que eu mando aqui no cobre. Ah. Ah. Que a rima que cobre. Ah. Eu uso ouro e não cobre. Que essa é a parada. Rima improvisada. Até falou da favela e da quebrada. Que a mansão maromba logo fica aqui no meio. Que essa é a parada que eu mando. Que a rima é que não anseio. E os moleques os dois de azul ali vendendo. Enquanto eu vou chegando na rima desenvolvendo. E o Togurão que também curti o som. Mas essa parada que eu mando aqui que é o rap bom. E o Levisão aqui que manda no beatbox. Mas não mandou foi na palma. Então não sou no boombox. Muito obrigado que pegou meu óculos no chão. E essa é a parada que eu mando na improvisação. Já vou seguindo. Que de repente. Tô logo com o meu Bruno diferente. Aqui o meu maninho. Que essa é a parada que eu chego no sapatinho. Caio Viana já chegou e encheu o bolso. Que essa é a parada que eu mando. Não vou pro calabouço. Isso é diferente, pai. Essa é a parada que eu mando. E aí, pai? É isso mesmo? E tu, pai? Diretamente Rio Grande do Norte é isso? Diretamente Natal. Rio Grande do Norte. São Gonçalo do Amarante. Acreditamos no trabalho. Então puxa uma pura também, pai. MC o quê, pai? Escrevi no Levi Hugo. Tirou o MC, né, pai? É. Mas funk, funk é... Canta uma outra do que você já cantou no vídeo anterior, né, pai? É, deixa eu ver aqui. Mais uma vez vou dobrar meus joelhos Vou pedir pra Deus nos abençoar Acordo às seis da manhã Tô no corre de dia e noite sem parar Tenho que matar um leão por dia Pra em casa a comida não faltar Dar melhoria pra minha família Compondo sempre pra uma letra em placa Meu Deus conhece o meu coração Sabe tudo que ainda vou passar O Senhor sempre foi meu pastor E nada me faltará Por tudo que eu conquistei Por tudo que eu já passei Por tudo que eu vou passar Gratidão que não pode faltar Pela vida Pela vida Por tudo que eu conquistei Por tudo que eu já passei Por tudo que eu vou passar Gratidão que não pode faltar Pela vida E respirou Por eu estar vivo Pela vida Pela vida Pela vida Hein, pai? Último vídeo você não cantou, né, pai? Canta uma aí, uma cura E conta nos plaques de 100 Pra jogar tudo no povo Na hora do show Estourei só que era de 200 Pode chamar que elas vêm Que elas vêm Tacando o macho e brilhando Com essas correntes Que ela já fica sedenta Pra esperem dezembro chegar Praia é Guarujá Fim de ano com as faixas rosa E os amigos vai selecionar Quem pode brotar E eu só quero as pulse perigosas E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Antes, quando eu te queria Ela só me fez sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Agora eu sei que quer Dá uma volta Oh, mãe Estourei na boca Mas não foi de droga Foi, foi de carregamento de loura Oh, mãe Ah, tá aí sim, pai Os pecos choram Já tão invejando A mansão que eu dei pra senhora Caramba, que top Pai, 19 anos Tá com você ele, pai Você que trouxe ele pra nós Comigo, o Guigão aqui Parceria, né Meu irmão Acho que nem parece que tu canta, pai Ah, não parece mesmo Não, né Parece que ele canta? O que que foi? Olha assim, pra ele O cara já tem Não vê, não vê Pra Rebeca Pra quem mais, mano Rebeca Muita onda aí, mano O DVD do Donato Vai sair O moleque, mano Parada normal Várias letras Enquanto nós estamos aqui Meninos Pergunta o que que ele está escrevendo ali Hein, pai Fala, parzão O que que você está escrevendo aí? E aí, moço Tá bem? Tudo bem? Satisfação total Satisfação, mano Vou passando essa letra do rascunho aqui Pro caderno Você vai ter uma outra missão, pai Música também? Eu comprei um caderno branco pra todo mundo E você vai ter que passar todas as suas músicas Pro caderno novo Ok Que tem toda uma história Tá bom Cadê o seu, Defe? Pega lá Vou pegar agora Certo Isso aí A origem do caderno é fundamental, né, cara? E essa aí você escreveu na onde? Isso aqui eu escrevi na empresa, ó Pra provar na Protec Bag Então canta pra nós aí Pro nosso amigo Vou pegar o do rascunho Tá tudo no papel aqui Vamos ver se eu pego a melodia dela aqui É uma boa música, hein, cara Pega aí, por favor Ida, eu queria diferente, tá? É diferente Mil graus Você liga só Hoje eu começo Vamos lá Oi Hoje eu começo essa canção Com um bom dialeto Falando um pouco de amor Um pouco de progresso Pra você que não me conhece Eu sou chapa MC Prazer, tô me apresentando Agora estou aqui Fui convocado pelo Lom Pra fazer essa canção A boca agora vai falar O que tá no coração Esse mundão que a gente vive É só desigualdade Tô vendo o pai matando o filho E muita falsidade O tempo passa e ele não para A palavra se cumpre O que eu vejo é muito ódio Rancor e ciúmes Parece que o amor acabou Mas não acabou não Jesus ainda tem o controle Da situação Desigualdade no mundão Tu sabe como é Família sendo destruída Homem bate mulher Tá vendo, hein? Meu Deus Essa letra é fantástica E os irmãos Tá amarrados no pecado antigo Lembre que quem matou Abel não precisou de um tiro Foi a ganância O olho gordo O fruto proibido Foi a vontade de querer Ser mais que seu amigo E nessa terra Tá difícil de pelegrinar Não vejo a hora de Jesus Meu Salvador voltar Mas enquanto ele não volta Eu vou estar vigiando Tipo igual uma sentinela Eu não vou estar moscando Sei que ele é meu amigo Ele não faltará Vou confessar Tô ansioso Pra Jesus voltar Laralá E laralá E laralá É uma música nova Tá em desenvolvimento, ok? E ela tá no rascunho Tô passando pro caderno E é isso, rapaziada Nós não paramos Essa música eu fiz no trabalho Ok, mano Somaram bem isso, rapaziada Realizando sonhos Tem futuro, pai? Tem muito futuro Escreve muito, pô Tá na Bíblia É uma música dele, mano Essa é a missão dele na terra Pelo menos uma alma Se é salva Se pelo menos uma pessoa Se arrepender dos seus pecados Ou de alguma coisa ruim Que ele está fazendo, cara Pode ter certeza Que você Você mesmo Vai ser o mais beneficiado De tudo isso, ok? Não vai ser eu Não vai ser o Koguro Não vai ser a Manson Maronda É você A melhora é pra você É tudo por você Ok? E coloque uma coisa na sua cabeça Se eu conseguir Quem me conhece Vocês sabem Eu tenho bastante gente Me acompanhando Quem me conhece Você também consegue, cara Todos somos iguais É verdade Amém? Todos somos iguais, cara Todo mundo merece uma chance E todo mundo pode mudar Exatamente Exatamente Merece a chance A chance é pra todos Mas tem que acatar a chance Não pode só O que está escrito no seu caderno, pai? O mundo é mau Não ensinarei ser mau Ensinarei ser forte Pra viver nesse mundão maldoso Acredite em você E torne verdade seus sonhos O que está escrito no seu caderno? Esperança Luz E no seu, pai? É Eu já passei na primeira fase Que foi a oportunidade Já que eu não sei Mudar como é o nome De um modo Eu passei Falta o seu, pai O que será que está escrito lá? Amor Amor Cadê o seu? Mas você já leu, não? Já Cadê? Mostra aí que está escrito O meu está escrito O meu está escrito aqui Se você se leva a tempo Seja paciente No ano 26 de 2 de 2021 Tudo tem um começo E o seu está tudo Bom, mestre Então é isso, pai Logo menos vou te dar o seu caderno aí Lati-dão É nóis Cara, esse aqui em Peito Muito talento do moleque Aqui é fora do meu mal, mano Igualdade Para todos Igualdade, né, pai? Claro Não ganha nada para ninguém Todos iguais O seu tamanho, Feijuca? É nóis, né? Pintar o cabelo Pequenos, grandes homens O que você fez com o cabelo, Feijuca? Pequenos, grandes homens Não é, Feijuca? É nóis, né? Vamos que vamos E os sonhos Serão realizados? Será esse ano? É nóis, pô É isso, pai Passou o dia no sol Vendendo Twitter Ó Vamos pegar a cabeça Ó, que boba Mentira, ele viu Pintando o cabelo Que fazer igual, não foi? Foi Olha o do O meu Mas acontece Coisa da vida Agora é rapar, né? Rapar mesmo? Rapar É, vamos batalhando agora Olha isso, galera Tamo junto Vamos ver o que vai sair